Hoje eu tive medo de acordar com o sonho lindo Garantir o tempo, guardar essa esperança Ando em paraísos de escalação Só se medirar Como dominar as revoluções Eu sou um alguém que chorará Qualquer lembrança de nós dois Sensível demais Você me deixou e agora Como dominar as revoluções I know, come on Can't do it, can't do it 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 Can't do it